E aí, queridos. Battlegrounds com estéreo num dia que não deu nada certo, brother. Nada certo. Nada! Agora vai dar. Vai dar agora. Vai dar porque eu mudei... Ó, estéreo, eles caíram dois no galpão. Três. Os três caíram nos galpões, tá? Uhum. Eu caí na cidade de fora. Eu vou tentar lutear. Primeiro merda que eu pegar, eu vou aí e vou comer esse arrombado. Nossa, eu tô on fire. Nossa, é a primeira vez que aqui não tem arma. Beleza, já achou um M4. M4, carregador ampliado. Vamos, arma... Armour. Eu preciso armour. Eu preciso proteção. Eu preciso cover. Tá na base militar, hein? Tá buceta. Eita! Colete nível 2 e capacete nível 3, cuzão. Vou trocar esse casaco aqui, porque dá um azar da porra isso aqui, velho. Esses casacos são amaldiçoados, brother. Ó, a barra tá comendo aí, hein? Aqui perto de mim, não. Tá bem longe o tirinho. Só preciso de mira. Se eu achar mira, vai ser o melhor drop da semana, velho. Qualquer mira, velho. Pode ser até holográfico nessa porra. Tá valendo já. Achei uma K. Você tem arma aí ou eu pego ela pra você? Não, tem. Tem a K, já tô. Beleza. Peguei a munição, então, só pra você aqui. É, vem, cara, aqui. Então. Beleza, holográfica. Vambora, 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 vambora. Viado, dessa vez não posso reclamar. O loot deu sorte. Agora tá na hora de dar a volta por fora de Lipovka e comer esses malucos. Vou jogar na estratégia, essa porra. Vamos pro fora. Advantage Points, Advantage Points. Tá perto de você, hein? Boa. Vou jogar coladinho que a gente vai comer desarrombado. Ó, tem uma holográfica aqui. Eu tô com holográfica já. Tem Red Dot aqui. Red Dot eu quero. É, eu também não tenho o coronha, aquele punho vertical que aumenta a estabilidade. Também não tenho, não. Tá dentro dessa casa, você? Tô, tô, tô. Tô vendo um jipe lá no sul. Precisa comer esses caras e pegar o jipe deles. Tamo aí, hein? Tá. Não vou dar engage sem você. Não, não. Sem você não. Eu tô pelo alto aqui. Quando você sair, não vai, né? Não vai pelo meio da cidade. Não que os caras podem girar sem a gente enxergar. Tem um bug na... Tem um bug no... Tem um cara aqui perto de mim. Tem um cara aqui perto de mim. Ah, onde, onde, onde? Você só ouviu o passo? Não sei. Eu ouvi o passo. Ah, daí, eu tô vendo. Ele tá no canto da casa ali. Pera. Dei duas balas nele. Ele tá na frente da casa. Mas agora eu dei spot. Cuidado, cuidado. Não sai rushado que tá mirado em você. Ele tá tentando te pegar mesmo. Cadê? Dei duas balas, mas não matei, velho. Tá nos redores da sua casa ali, filho da puta. Ele saiu correndo. Não sei se ele entrou na casa. Não sei o que ele fez, mano. E ele tava atrás de você, velho. Tava te esperando sair. Ainda bem que você escutou o passo e me deu a calma. Tá aqui. Ah, ali. Não, não, não. Está atrás de você. Eu dei bala nele. Tá ali, ó. Onde eu tô mirando. E tem um aqui também. Eles tão cercando a gente. Então. Eles tão em três. Tá dentro da casa ali que eu tava mirando. Cuidado, hein. Não dá cara. Vai afastando. Eu acho. Tô vendo um aqui, ó. Onde você tá? Tô cercando o maluco. Ele tá na casa aqui. Mano, a gente tem que começar a correr pra pegar o carro, hein. Tô cercando ele aqui. Tô cercando ele aqui. Não tem carro pra trás? Tem. Tem carro na praia. Tem carro na praia. Aqui na direção que eu tô vindo. Ah, porra. Pega o negativo da praia. Tô cercado. Deu bem ele. Deu bom? Dentro da casa? Aham. Ó, outro amigo dele ali, ó. Ah, me deitou. Vai, sério. É com você, vai. Matei. Ah, você matou. Boa. Só me levanta aqui, então. Vamos lutear esse cara que eles devem ter medkit. Só que tinham caído três aqui, né? Só dez. Se esse terceiro é do time deles ou se esse terceiro é... Você matou os dois? Contou como duas kills? Matei. Aham. Então a gente matou uma dupla. Agora o terceiro tem que ver se tava com eles ou era... Morre aí, ô filha da puta. Seu lixo. Boa caralho. Vambora. Beleza, tem medkit aqui. Se tiver algum aí, me avisa. Tem um aqui. Tá. Carguei. Esse era o que eu peguei pelo cheiro. Você pegou do cara isso aqui, ou...? Não, era o meu. Que merda, mano. Eu vacilei, né? Ele tava de vector, né? Vai se foder. Tá com red dot aí? Tô. Tô com red dot. Tô. Vambora, vambora. Bora, 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 bora. Peraí que eu tô rodando energética aqui. Tem um carro na praia. Você sabe onde é o bug? É, tem um bug aqui, tô vendo. Ah! Dá pra ir? Vamos comer milta agora. Vamos pelas beiradinhas de milta, comer lá. Com certeza tem cara lá. Vai, 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 vai. Pisa aqui do cara. Ah! Pegou. Tudo bem, tudo bem. Esse choque é suave. É o seguinte, ó. Chega ali, chega bem na beirolinha ali, ó. Eu deixei bem marcado de amarelinho. Vai bem na beirolinha e vamos esperar fechar e vamos ver onde vai. Porque não adianta a gente tentar comer milta se for fechar fora de milta. Olha aqui, esse calção é 95. Olha aqui, esse calção é 95. É o suficiente, mano. Ó, mete o carro no meio daquelas casinhas ali na nossa esquerda ali, ó. Tem umas casinhas na nossa esquerda ali, ó. Mete lá no meio, só pra gente não ficar exposto assim. Eu tô muito aberto aqui. Dá até pra lutar essas casinhas aqui, ó. Retinho aqui, ó. Tá vendo? Essas... Essas casinhas merda aqui, ó. Essa vermelha, essa torre, ó. Eu já vi daqui uma escara ali. Não, não é uma escara, não. É uma florzinha no chão. Mira olo. Espera aí, essa porra vai fechar. Gasolina. Aí a gente sabe pra onde a gente vai agora sem ficar correndo seco. Toma. Achei grip. Caraca, eu sei que eu tinha mais munição, mano. Foi? Foi. Aí, Estherinho, ó. Tá fechando bem pro lado da base militar mesmo ali. A gente vai precisar... Vamos embora. Não vamos perder tempo, senão vamos fechar a ponte. Foda esse carro merda aqui, né? Mano, ó. Bora pra cá, ó. Eu marquei aonde é. É bem perto da base militar. É bem perigoso chegar ali. Mas se a gente chegar ali, a gente tá tranquilo. Acho que umas duas fechadas. Pudé que não. Pudé que deve fechar por aqui, ó. Eu marquei. Quer que passe a ponte pra lá? É, vamos, vamos. Vamos atravessar a ponte. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar aquele bug ali, ó. Volta ali, volta ali. Eu fico muito aberto nessa porra aqui, mano. E não é como se eu fosse acertar tiro daqui, então... Vambora. É da gente, né, gente? É. Ó, vantagem de dois carros, ó. Atropelei um. Atropelei os dois, viado. Atropelei os dois. Vem cá, Júlia. Dá pra lutear os caras. Caralho, isso foi muito lindo. Grita, grita, grita. Valeu, otário! Caralho, filha da puta. Ele tava tirando em você, mano. Mirou oito vezes. Os caras estavam munidos, estéreo. Munido. Achou que nós tava dando mole, otário. Aproveita, mano. Ah, tem mil oito vezes aqui também. Magic kit. Tá, eu lutei o que eu precisava. Vambora. Nossa, malandro, mas foi os dois, velho. Foi os dois de uma só, mano. O primeiro eu atropelei, o segundo eu fui deslizando o carro e arrebentei, velho. Olha que dó. Beleza, vamos perder muito tempo aqui. Nós não vai dar merda isso aqui. Ele tava com uma B sem uma... Ah, eu vou ficar com uma... Eu tô com 150 balas, dá 556 aqui, se precisar. Viu, mano? Dois carrinhos? Caralho, foi lindo isso. Preciso ficar cacá, preciso ficar cacá. Você me salvou no tiro, você me salvou na hora da bala, eu te salvei no atropelamento, cuzão. Olha aí. Que dupla, cuzão. Que dupla, cuzão. Melhor dupla do Brasil. Vambora. Tamo safe já, hein. Tem que sair na rampa ali. Me fudando. Tá louco? Caralho. Jogo quebrado. Olha um jipe ali caindo, ó. Olha um jipe caindo ali, ó. Eu vi. E aí, vai subir? Quer pra cá? Sim, vamos aí. E aí, vai subir? Mané, um barco acabou de spawnar na água porque a gente chegou. É possível que ninguém tenha passado por aqui ainda. Tipo, ele só spawnou o barco porque a gente passou, tá ligado? Aham. Ó, tem cara ali. Aonde? Não, é outro lado. Caralho. Caralho. Deixar o carro perto ali só pra garantia? Deixa um virado pro lado e outro. Vai, come essa casa ali. Tá, eu vou comer outra. Travou demais. É, tá. É porque tá lojando, velho. Eu acho que a gente é os primeiros a chegar aqui, entendeu? Uhum. Deixa eu carregar a minha capa. Essa coronha faz. Virou 8x. E eu deixei a... A minha 4x lá no corpo do cara. Eu tenho uma 4x aqui, se precisar, eu não uso. Não, eu tenho. Eu tenho aqui. Deixa eu jogar comida azul, não. Eu tenho uma também. Tá, o negócio é esse, brother. Vou me rilar aqui, rodar um energético. Ah, Sterling, olha onde fechou. Lá dentro. Ó, bala, bala, bala. Tá na gente, será? Não, não tá na gente, não. E aí, vamos a pé mesmo? Agora é a hora da decisão, né, querido? Ó, dá pra comer. Esse cantinho aqui é muito easy de comer, mano. Porque dá pra ir por fora. Tem mato e os caralho. A gente pode esperar o negócio fechar. Porque agora vai ter cara vindo de fora, né, da ponte e tal, pra cá. Aqui ninguém vai parar mais, porque já tá metade e metade. Uhum. Agora o foda é que se demorar muito pra ir, quem tá parado nessa hora ganha, né? Então vamos... Vamos pro meio do mato, lá, na... Então vamos, então vamos, vai. A gente passa por essas casas aqui. É, vamos lutando, porque se realmente spawnou item por aqui, eu acho que ninguém caiu por aqui, entendeu? Ué. Eu nem lembro onde o avião... Ah, ele passou no meio do mapa, né? Provavelmente tem cara na base militar, mano. É, os caras pegam carro e vai pra lá, mano. Ah, tem bala aqui, ó. Tem bala, então não tem cara, não. Ah, tá sem bala? Eu tenho 150 balas, porra. Tava sem. Tem. Tem ninguém? Não. Clear. House clear. Você pegou a munição? Peguei. Tinha mais aqui, você viu, né, vacilão? Eu só vi um pacote. Peraí, peraí. Tá, eu tive a impressão de você estar num bug e não tô, não. Deixa quieto. Vamos continuar? Bora. Vamos. Isso, ó. Por cima do morro a gente consegue pegar cover nas árvores. É. Ainda mais aqui, porque gostei. O guardiop que era atrás da gente, lá onde a gente tava. Nossa, caiu onde a gente tava. Você acredita? Que merda. Opa. Foi tiro na esquerda, hein? Foi tiro de rifle. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Para não. Aqui a gente não tem cover suficiente, não. Tem muito cara, velho. A gente vai ter que achar um ponto e dar uma campeadinha show. Para não acabar sendo cercado. Olha, esse negativo aqui é bem nice de pegar, hein, mano. Aqui onde eu tô, ó. Tem cover de árvore para a base militar. Vamos esperar aqui, vai que fecha para a gente. Vamos, vamos. Só esperar fechar, que já tá fechando mesmo. E ver onde é que o pau vai quebrar. Carro na direita. Vai descer a montanha. Tá bem perto da gente. Já me passou. 30 foi para o E, beleza. Ih, fechou na gente. Fechou na gente? Beleza. Falei. Olha, eu tô aberto para um lado só, velho. Eu tô aberto só para o 300. Tem que ver. Tem sniper no nosso 105. É sniper, né, isso aí? Ah, no 105. SKS. Pau, pau. Aí faz mais seca. Puff! Vai, tá comendo na base militar lá também. Não gosto da, 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 ecog nesse jogo, mas vou ter que usar, velho. E isso foi Sniper, não foi não? Ah, porra Arrolic inconsciente devido a queda Ok Deve ter caído do... É drop no nosso NW Soltando fumaça vermelha Você quer pegar ele? Já tô Eu ia deixar essa porra de bait, velho Ué, ele não vai sair daí Tinha alguma coisa? Não Tem aquela arma do Rambo Vambora, vambora, foda-se Pegar lá seu spot A gente podia ficar dentro daquela casa ali, né, mano? Ou perto dela Então, eu gosto daquela casa Só que e se não fechar ali? Eu ia falar pra gente ficar nela Mas vamos ver se vai fechar Vamos ver se a gente vai fechar Se a gente fechar na direção dela a gente vai A gente segura aqui Que a gente tá num ponto muito maneiro, velho Tem pouco ponto pra ver a gente daqui, entendeu? Evita se mexer Só girar... Aí, ó Viu? É agora que vai vir cara da base militar pra cima da gente Sério, ó Tô vendo um carro no... No SW Dando a volta Ele vai trocar tiro com alguém Porque ele tá fazendo barulho Evita se mexer, mano Fica agachado numa posição com bastante cover Ele só girando a tela Pra não dar pra ver seu... Seu bonequinho se mexendo Tá Meu bloquear... Meu bloquear tá... Você não deixa eu deitar, mano É, então Essa região aqui é uma merda Mas fica de joelho Porque deitar você não consegue girar, entendeu? Fica no C Fica no crouch Eu tô dentro do mato, mano Não consigo nem levantar O Vector, caralho, maluco Matou outro com a Vector, velho Devia tá perto Bug do sul Saindo da base militar Aí, eu consigo deitar Não me viu Tá vindo pra cá Não me viu Tá parando Não me viu Passou reto Passou reto Ih, parou Parou aqui Não, não parou não Foi embora Foi embora Parou Será que ele viu a gente? Não Não que ele tá de costas pra mim Tá de costas? Tá Se tiver certeza que mata, arrebenta, mano Não, não Deixa ele ali primeiro É bom que ele vira bait Pros outros caras também, né? Agora eu perdi a visão dele Pior que ele vira na minha direção Se tivesse tirado, teria matado ele enquanto ele dirigia Ih, foi na gente Foi não? Não, foi nele Fechou de novo e fechou na gente É o impressionante Fechou de novo e fechou na gente Matei Tava sozinho Boa Nem vou pensar em Luiz Chaves Não, agora deixa Caralho, mentira Esse spot foi muito bom, véi Ó, cara ali na Minha frente Dois Saindo do choque Ó Tá Encontraram o outro cara Calmou Vamos lá Com calma Vamos com calma Ih, fechou longe da gente Fechou na direção do airdrop, hein? Eles vão passar pela gente, então Eu já vou rushar lá no airdrop Se você quiser ficar aí parado esperando Não, eu vou lá também Então vamos Só que deram com as costas Usa o airdrop de cover, mano Ó, tem cara nas suas costas Acho que ele te viu Ele te viu Ah, me pegou Mas ele te viu também, viu? Tá Hum O negativo Puta, é um buraco, véi Fudeu Fica aí Puta, não quero fedendo Não quero fedendo Não, mais não Mais um Cura, cura Não deu Não, não Mal, mãe Tá vindo pra cima de mim Puta de car, velho Caralho Foi um bem, mano Foi uma boa partida Ai, que merda Que merda Tchau 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 Tchau